Alô amigos, estamos aqui em Éfesus com o nosso amigo turco, o amigo Hugo, turquinho. Mais uma semana que fiz a operação e estou passeando ainda com o pessoal do guia da Turquia. Agora estamos no restaurante, depois nós vamos conhecer a cidade. Amigo turco, dê um alô para o Brasil. Hoje de manhã falamos sobre o presente da sogra Elias, que ele vai gostar muito dar um presente para ela, que comentamos, a senhora também gostou muito, né? Vai gostar muito. Vai gostar muito, então hoje é cumple de um amigo nosso, auguro. Estamos preparando ele. Aniversário do auguro. O auguro é do Peru. Sim. Aniversário de nossa Turquia. Temos aqui Espanha. Felicidades. Felicidades. Daqui dois dias vamos embora. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.